A peça M-Show está em cena na sala Estúdio do Teatro Nacional de Ana Maria II até dia 3 de Fevereiro. Vamos ficar a saber do que é que se trata com o Marco António del Carlo e o Cristóvão Campos! Olá! Olá, tudo bem? Bem-vindo! Olá, as duas! Bem-vindos, os dois! Espero que estejam gostar deste momento espetacular que estamos a ter aqui. Ah é? Era o que dizia ali, não tem nada a ver com isto. Eu só leio o que está no teleponto. Me interessa. Olha, bem-vindos. Olá! Pronto, vamos lá falar do M-Show. Por que é que te deu para escreves esta peça sobre, portanto, um homem de 35 anos, não é? Que tem um programa radical, não sei onde é que fostes buscar este programa radical, e que trata-me aos convidados. O M-Show é uma peça que está no Teatro Nacional, como disseram, e é uma história... Durante os primeiros 40 minutos as pessoas, de facto, vão estar a assistir a um late-night show profundamente radical, onde há um Sebastião M, que é o personagem que eu faço, e que tem a sua voz, que é a Marta Nunes, que faz, e durante esses 40 minutos parece mesmo que acontece de tudo, ou seja, daqueles late-night shows onde o apresentador achincalha os convidados e por aí fora. Ao fim de 40 minutos acontece uma grande surpresa, que é o grande volto-face da peça, que nós não podemos, obviamente, revelar. E que é o momento em que as pessoas ficam, de repente, começam a dizer, mas isto afinal não é um late-night show, não é televisão, é uma outra coisa. E quando percebem isso, é o tema da peça, ou seja, qual é... como é que a ténue linha entre a ficção e a realidade, entre a comunicação, aquilo que nós vimos aqui no vosso, por exemplo, programa, e aquilo que realmente acontece, e aquilo que as pessoas, de facto, estão a ver. E essa é a grande discussão da peça. Ok. Tu, Cristóvão, és o responsável pela música, não é? Tu estiveste sempre presente durante o processo criativo, ou esperas que a peça esteja acabada e depois vais sonorizá-la? Não, nesta peça nós, por acaso, fizemos uma coisa engraçada. Tivemos um processo engraçado, que é o Marco escreveu a peça, deu-a aos criativos todos, e isto já em junho ou julho, e a peça só estreou a semana passada, portanto, isto já foi há muito tempo. E combinámos que no final de agosto, cada criativo tinha que apresentar uma proposta para a peça. Os outros criativos agora é o Dino Alves, que faz os sobrinhos, o Eurico Alves, o cenário, e a Virgínia Esteves a luz. Faz a luz. E então cada um de nós apresentou, logo em agosto, antes deles começarem a encerrar, propostas, cada um na sua área. E eu acho que isso foi porreiro, portanto, nós tivemos todos muito ligados desde o início da criação, e o Marco também foi desenvolvendo o texto a partir das nossas propostas, nós desenvolvemos as propostas a partir do texto do Marco, e foi um bocadinho ao contrário. Às vezes as coisas que nós... Dobemos muito bom vinho. Dobemos muito bom vinho. Às vezes nós só chegamos no fim. Há sempre a esse lado, não é? Nós achamos que vocês estão ali a trabalhar arduamente. Eu só trabalho muito bem à mesa. Mas sempre arduamente. Quantos encontros sociais foram precisos para montar a peça? Eu acho que, acima de tudo, eu consegui reunir uma equipa muito engraçada. Alguns deles já trabalham comigo há muitos anos, nas peças que eu faço. E, acima de tudo, antes de serem amigos, que são, são de facto cúmplices. Ou seja, é bom quando tu estás a trabalhar com alguém que está na tua sintonia e sabe, e que te acrescenta sempre qualquer coisa. É bom, é essencial, se calhar. É, por exemplo, no caso do Cristóvão, nós, à dada altura, tínhamos a música já toda feita, portanto, a banda original, e eu vinha no carro a ouvir uma coisa para os ensaios nacional e vinha a ouvir um CD e, de repente, achei que faltava um tema para o tema final da peça e cheguei lá e apresentei-lhe e ele disse, não é pá, curioso, eu também achava que faltava qualquer coisa no final com a última mutação do cenário. Portanto, isto é engraçado quando estas coisas acontecem quando tu estás cúmplice com alguém, não é? Ou seja, um diz mata e o outro diz folga. E estão sempre nisto, portanto, e é assim que se erguem as coisas. Tu, Cristóvão, tu também és autor, o que é que é mais desafiante para ti? Portanto, representar ou estar a compor música para peças? Bem, eu acho que uma coisa refresca a outra. É muito bom ser ator e depois poderes te refrescar noutro sítio e estás de fora e aprenderes também bastante de fora. Não é fácil seres ator e estás a ver os teus colegas a trabalhar e pá, tens um desafio. Eu dei por mim, nos primeiros ensaios no Nacional, quando dei por mim já estava no palco e não era suposto, eu estava ali como técnico. portanto, mas aprendes imenso e para mim é sobretudo uma coisa completa, completa à outra. Teres estes dois lados, é sempre para ti também, claro. Teres estes dois lados de tanto compor, compor, não, escreveste, e seres ator também, para ti é, achas que é um complemento, acha que é uma ajuda para qualquer ator que possa trabalhar um bocado na parte mais técnica para também ajudar? Para mim é mais uma consequência, ou seja, é inevitável que quando chegas a um determinado momento da tua carreira em que já fizeste uma série de coisas, te apetece experimentar outras. O curioso do Cristóvão é que nós não nos conhecíamos, conhecemos-nos num trabalho de televisão e na altura eu o desafiei para um dos projetos, ele já é o quarto projeto que faz a música para mim, e eu desafiei-o na altura porque soube por acaso, através de um amigo comum que ele tocava, ele fez-me ouvir algumas coisas, e eu disse, epá, era giro se tu compusesses qualquer coisa para uma peça minha. E isto eu acho que é uma consequência, é aquilo que ele diz, ou seja, chega a um ponto que te apetece refrescar, apetece-te procurar outras linhas, não ficares sempre fechado no mesmo... E em relação a este projeto ao M Show, era fundamental ter alguém que fosse ator a compor a música. Porquê? Porque a música é muito interveniente no espetáculo, não é? Repara, os primeiros 40 minutos do espetáculo são absolutamente alucinantes, em que acontece tudo, e as pessoas ficam, meu Deus, que loucura, não é? E isso ajuda muito com a música. Ou seja, o genérico, por exemplo, do programa, que foi estudado por ambos, tinha que trazer... Porque uma coisa é em televisão, que tu tens três câmaras, evitas, pões efeitos especiais, tens o programa, não sei o quê, ali não, quer dizer, ali tu estás ao vivo com os espectadores. Tens de fazer tudo aquilo, mas em primeiro plano, não é? Num único plano. Até porque o Sebastião é o apresentador, finge que está a falar para várias câmaras que não estão lá, não é? Portanto, isso é muito engraçado, porque o público, de facto, em casa não as vê, é mesmo quando há um estúdio com os espectadores, não é? E isso é muito giro, porque aí era muito importante a música desempenhar o seu papel. Muito bem. Olha, esta peça é direcionada para alguém específico, ou achas que qualquer público pode... Eu defendo há muitos anos que o teatro é para todos. Eu não tenho aquela coisa de que o teatro é só para alguns, e a prova é que as salas estão cheias, não só do nosso espectáculo, mas um bocadinho por aí fora. Ao contrário, toda a gente quer fazer crer que o teatro está em crise. Não, o teatro está em crise financeira, mas isso estamos todos. Estamos todos. Mas em termos de público, felizmente temos muito público, e o teatro cada vez mais se vê. Malta não ao vir ao teatro. Eu lembro-me há muitos anos, vim aqui, como estava vindo o Bruno Nogueira a começar, e eu vim a um programa, também com uma peça de teatro, e eu lembro que na altura o Bruno pôs-me a essa questão, portanto, estava a fazer o teu papel, ele também estava a iniciar, se o teatro estava em crise. E eu disse precisamente o que te vou dizer a ti. Eu acho que o teatro está sempre em crise, é bom que esteja, porque essa crise traz criatividade, e faz com que os espetáculos mudem sempre. Cada vez mais sinta nos palcos portugueses que há atualidade, e há autoria portuguesa, isto é, falam-se de coisas portuguesas, o Nacional vai estrear agora um espetáculo também, que é o Condomínio de Rua, que fala precisamente do sem-embrigo, infelizmente, de uma realidade que nós temos. Uma realidade, sim. Portanto, e também da autoria portuguesa, e eu acho que isso faz muita falta, porque as pessoas querem... Estimula, portanto, a imaginação e... Não, as pessoas querem ver coisas portuguesas. Sim, e também criar as nossas próprias oportunidades, que era o que estávamos também a falar lá atrás, as nossas próprias oportunidades, e, portanto, vamos convidar toda a gente a ver esta peça, M-Show, de dia 10 de janeiro, começou até 3 de fevereiro. De 10 de janeiro é 3 de fevereiro, quarta a sábado, às 21h15, e domingos, acho que, às 16h15. Ok, olha, obrigada. Obrigado a nós. Tudo bom para vocês. Avessemos lá um salto. E pronto, meus amigos, na segunda parte, A Mulher é que manda. Não há novidades. Até já. A Mulher é que manda. A Mulher é que manda.